Os candidatos Major Avelar do PSL e Tereza Brito do PV participaram de plenárias com advogados realizadas no prédio da OAB. O encontro foi organizado com a intenção de levar aos futuros gestores os anseios da advogacia piauiense e sondá-los sobre propostas que trarão progresso para o Estado. Precisamos discutir meio ambiente, nós precisamos discutir relacionamento com o poder judiciário, nós precisamos discutir orçamento a ser dispensado ao poder judiciário, nós precisamos discutir direitos humanos, enfim, nós precisamos discutir temas corporativos de interesse da advogacia para que nós permitamos essa aproximação e esse envolvimento dos candidatos com esses interesses maiores da advogacia e da sociedade. Major Avelar foi o primeiro a se reunir com a classe e não apresentou proposta para os profissionais. Eu estou mais aqui para ouvir, porque o executivo tem mais aqui ouvir deles quais são as propostas específicas, no que eles querem ser atendido no futuro governo. Eu estou aqui muito agradecido ao OAB pelo convite, estou aqui honrando a OAB, estou honrando os advogados, estou honrando toda a carreira jurídica e dizer que todo governo que se preze tem que prestigiar a carreira jurídica. Já a candidata do Partido Verde aproveitou o encontro para apresentar seu plano de governo. Dentro da questão sustentável que o mundo inteiro está preocupado, inclusive a Ordem já vem trabalhando essas questões ambientais, essa questão do desenvolvimento sustentável, foi quem primeiro fez uma expedição para conhecer a realidade das nascentes do Rio Parnaíba. Então a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão ambiental. E o nosso desenvolvimento sustentável vai dar o que? Simplesmente é um programa que vai poder dar uma continuidade dos nossos recursos naturais, recursos hídricos, nós vamos preservar de forma desenvolvendo e preservando. Cerca de 30 advogados compareceram ao evento. As plenárias foram realizadas separadamente. Cada candidato teve o tempo de uma hora para responder as questões elaboradas pelos conselheiros seccionais da OAB. O candidato João Vicente Claudino também foi convidado, mas não compareceu ao evento. No momento em que a plenária estava sendo realizada, João Vicente Claudino estava reunido com eleitores e correligionários no bairro Alto da Ressurreição, zona sudeste de Teresina. O convite, eu vim tomar conhecimento há poucos dias atrás, onde já tínhamos uma agenda extensa em Teresina, há pelo menos 20, 30 reuniões por noite. E a gente escolhe três, quatro para estar presente. Que o sentimento que cada um coloca para administrar o Piauí seja bem diferenciado de cada um. e que esclareça as dúvidas que o eleitor tenha e diminua o número dos indecisos. Eu acho que é isso que a campanha deve ter como objetivo.